Ah, meu deus do céu, que droga. Ah, pelo menos eu assustei muito. Até o Jason e o Momco assustaram muito pra caramba. É, meu deus. Ah, tá. Deixa eu esticar aqui. Ah, Jeff, Chuck, estou aqui. E aí, Chunk, tudo certo? E aí, Sonic, Sonic, tudo bem? Olha isso. E aí, Jeff, beleza? E aí, Sonic, quanto X. Tá, gente. Eu mato, hein? Sabia. E aí, gente, tudo bem? Sim, tudo bem. É, tudo bem, tudo bem. Mano, e aí? Ai, meu Deus do céu. Nossa, que legal. Deixa eu ver aqui. Ó, não vem comigo não, hein? Tu quer morrer? 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 Pera, gente. Sem briga, sem briga. Sem briga. Não precisa brigar. Já falei. E aí? Vocês conseguiram gravar o vídeo? Ahn... É que... Timba... Loro... Aí eu peguei... Não, tinha um menino lá. Aí eu peguei ele e matei... E matei ele, matei ele, matei ele. Meu Deus do céu, tinha um menino lá. Tá, vou contar o meu. Olha, eu vou gravar lá na rua, né? Porque na rua não dá, né? Porque o Sonic lá me derrota. Aí eu fui gravar, vai, tinha um menino, uma criança passando ali. Aí eu dei um susto nela e ganhei nota 10. Não, ganhei nota 10 não. Eu ainda vou ganhar essa nota 10. Mas eu consegui dar um melhor susto de todos. Nossa. E conta o seu, tia. Como foi o seu? O meu foi... Tinha uma lorona lá, uma lorona. Aí eu peguei, matei ela sem querer. Eita piga. Sabe que o Michael, eu disse, foi os melhores assustadores? Sério, eles conseguiram, sim. E o It? Ah, o It tava lá no bueiro, gravando aí. Aí, aí do nada, apareceu aquele bueiro. O It, o It, o It foi lá no bueiro dele. E aí depois ele tava gravando e morreu. E matou o Josh sem querer. E você sabe o que isso significa pra vocês? Que a gente ganha no 10. Isso aí que vocês nunca vão tirar. Vocês mataram pessoas, porque você fala que era super assustado. E eu e o Michael disse, mas nós assustamos e vocês não. Mas o Michael é melhor que assustamos. Eu sei, mas é a lição pra gente. Tinha que fazer o que o professor pediu. Que eu e o Fiz e o Michael disse uma vez. Eu duvido. Ah, beleza. Tá, agora eu vou dar um toro e enviar um vídeo pro professor. Bora, vai. Bora. Vamos enviar um vídeo pro professor. Bora logo voltar e enviar o vídeo pro professor. Vamos lá, vamos logo. Vamos, vamos enviar o vídeo. Vamos enviar o vídeo aqui. Vamos lá. Vamos enviar o vídeo aqui. Ai, a gente viu o vídeo. Pelo amor de Deus. Ai, ai. O que é aquele dali? Ei. Jadão. O que você tá fazendo aí? É que eu tô... Eu tô colocando um quadro por aí. Espera. Que bicho é essa? Eu sou o município do assassino. Sim. Eu sou o... O... Rugi-Rugi. Rugi-Rugi? É, Rugi-Rugi. Caraca, do jogo pop playtime? É. Que legal. Você pode ficar com esse quadro aqui? Sim. Eu só pedi pra ficar no quadro. Tinha coisa, tchau. Vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Tá. Eu sou o que é esse Michael Deezer. Gente, vou... Vou descansar um pouco. Xiii... Eita. Sonic! Desculpa, gente. Toque. Xiii... Xiii... Bruno! Bruno! Sonic, tá alguém lá ligando lá? Só lançou o celular. Ó, já vai, já vai. Não vou tomar esses celulares. Fica ligando. Ai. Ai, quando eu conheço esse pop playtime, não tem nada. Será que o Yu-Gi-Gi tá ali? Tá. O Yu-Gi-Gi tá no quadro dele. Deixa eu pegar o celular aqui onde ele tá. Aqui, né? Liga aqui. O que foi? O que foi? Tá. Eles estão chamando a gente. Já aconteceu? A gente não fez nada demais. Será que foi pro... O... Será que foi que o Jeff... Jeff deve ter... Ter... Fazendo... Será que... Será que... Será que é porque o... 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 Eu fiz alguma coisa? Não, não deve ter sido isso. Tá bom, tá bom. Tá, 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 tá. 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 Ué, você... Ué, eu não fiz nada de errado? Tá, tá bom, tá bom. Você quer que eu acompanhe eles até a sala da diretoria? Tá bom, mas eu não fiz nada de errado. Mas eu quero acompanhar eles. Tá. Pera. Pera. Eu vou acompanhar o... 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 O Jeff e o Chuck. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, agora? Tá bom. Só que eu não me des... Deixa eu esquecer não, tá? Porque... Porque eu fiz nada de errado. Eu achei que é melhor. Meu Deus, o que vocês três fizeram de errado, hein? Hein? Pera aí, gente. Foi o Jeff. Eu acho que foi o Jeff. Deve estar atraindo vocês, hein? É, foi o Jeff. Gente, eu acho que foi o Jeff. É, foi o Jeff mesmo. Foi você, Jeff. Eu não, hein? Eu não. Bota aqui o dito lá e fica braço se não tiver aqui. Jeff the Killer, entre. Jeff the Killer, entre. Tá bom, morte. E aí, diretor, beleza? Eu não moro na via. Sabe na nave? Tamo junto. Então, é o seguinte. Eu fiz um point aqui. Que... Eu falo que era só pra você assustar. E você acabou matando. Oh, seu diretor. Vamos matar. Vamos matar mesmo. Mas foi só um erro. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Por esse erro. Você não vai poder sair da escola, tá? Se eu tomar uma suspensão, não vai poder sair da escola. Uma semana sem sair. E... Uma semana... Uma semana sem sair. Eu tô muito forte. Pego meu bike. E vou embora. O que tá acontecendo lá, gente? Jeff tá muito louco. Vamos ver. Jeff, o que aconteceu? É, eu fiz uma coisa pra ele, diretor. E aí, ele falou que eu tô... Uma semana sem sair da escola. Eu ia fazer a nossa, diretor. Uma semana sem sair. Eu tô forte. Todo mundo. Tá que eu tô embora. Lá, Chucky. Chucky. Vai lá, 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 Chucky. E aí, diretor. Vereça. Sono da vida. Sono da nave. Então, gelou. Então, seguinte, gente. É pra você e o Jeff ter assustado e você acabou matando. Então, você vai levar a sua suspensão que não vai poder sair da escola. Não, diretor. Não, diretor. Não faz nada comigo, não. Porque é a escola. Eu não aguento mais ficar aqui. Não, 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 não. Não aguento mais ficar aqui. Que... Que não aguento mais ficar aqui. Não, diretor. Não faz nada comigo pra voar, Deus. Nada disso. Você devia ter pensado antes de ter matado aquela menina. Agora, deixa eu não olhar o poço lá, o palhaço lá. O Ita, o Ita, o Iti. Acho que é o Iti. Ai, tá bom. Tá bom. Então, você vai cuidar comigo, senão você tá sacada. É tudo bem. Bem, oi, 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 a diretor. Vai lá. Vai lá, com a gente, eu tô com as coisas, palhaço. É, vai lá, palhaço. Vai lá, Iti. Tá bom. Vou subir esse curso com a diretora da morte. E aí, a morte, beleza? Filma minha? Tamo junto. Então, é o seguinte. Agora eu falei com o Tião e com o Jeff. Agora eu vou falar com vocês. Eu não vou falar com o homem, porque ele foi muito bem pra você. Então, é por você ter assustado. Eu não vou falar com o outro e você tava matando ele. Nossa, não, não, por favor. Eu matei aquele garoto que ele fez. Nossa, eu ia assustar alguém, mas. Mas, por favor, eu não sou igual o Jack e o Jack. Eu tenho metido, eu não ia matar. Eu não ia matar, eu não ia matar, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, Iti. Sai daqui. Tá, Iti. Tá, Iti. Tchau. Tchau. Tá, Iti. Gostei do céu Tchau gente tchau tchau Aaaaaaah Aag 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 Tchau, 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 tchau. É, gente, o título do episódio é Onde, onde o novo aluno? Então já deixa o like pra série continuar.